Música Penitele halo identificação ba cidadão ida nebe desconfia halo cobrança ilegal ba comunidade Comando Penitele liu o serviço investigação halo capturação ba cidadão ida o inicial LMI e a área bebonuc, suco bebonuc, nebe desconfia o uso saudoso Nicolau Lobato Ninaran no selo que halo cobrança ilegal ba comunidade Bazeba acto refere vítima ciratona queixa ba iha Penitele e a terça semana ne e a quartel geral Penitele halo capturação ba cidadão o inicial LMI ne hode submete ba processo investigação Orsei que o Comando Geral Polícia Nacional Timor-Leste liu o serviço investigação criminal Halo identificação ba cidadão balu em BEMAC Durante dané Halo actividade em BEMAC Itania comunidade barra Mas sai vítima liu o cobrança ilegal O movimento idane lá Luri itania líder Sidania Naran Hode Huso cobrança Hago apoio e suporta rumacari O movimento idane no selo que houve morris O movimento idane suspeito Ele é me posogtãn Antônio Kefi O movimento idane O movimento idane O movimento idane Iha arrebe bonuk Atunune Bele prepara Ba líder nacional Sira Bele helhamutuk Sida daun Na ingat O movimento idane Iha arrebe bonuk O movimento idane Mas sai vítima liu o cobrança Sadojo presidente proclamador Nicolau Dauwato Dottes Iha Maglore Saatun Segundo Itania Sadojo Igido Suarez Iha Maglore Saatun Terceiro Itania Sadojo Vicente Reisahel Iha Maglore Saatun Quatro Ba iha Sadojo Nino Concentana Cinco Itania Sadojo Benan Sogras Também idane Então, eu também não sei o que eu não sei, mas eu não sei. Então, eu não sei o que eu não sei, mas eu não sei. Eu não sei o que eu não sei, mas eu não sei. Então, eu sei o que eu tenho contribuição a total de 4,500. Mas, eu sei o que é que é 4,500, eu sei o que é 2 mil sete. Então, em 2007, os homens não foram mais, mas não foram mais. Então, não foram mais, mas não foram mais. Não foram mais, mas não foram mais. Não foram mais. Não foram mais. Enquanto o cartão de desenho o Janara Valentil, nós temos uma foto do atributo militar. O ato de ele é me comete, vítima de ser o subapê-niteli, ato investiga o clã, onde responsabiliza o ato de ele é me comete, tirada na justiça. Equipe Cobertura, Jemen.